Salve galera, eu sou o Christian Malheiros e eu estou aqui na exibição do filme Sócrates para os jornalistas E eu venho convidar vocês da leitura fílmica para assistir o filme que estreia dia 26 de setembro nos cinemas Anota aí na agenda e tamo juntos, nos encontramos lá A gente atravessa a rua, a gente encontra o menino Sócrates por aí Então a minha busca desse personagem é nos momentos de silêncio A gente tem uma carreira muito feliz internacional com Sócrates e isso me deixa muito feliz